Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou enfatizar o problema que tem com uma plataforma que eu já falei em alguns vídeos interiores e falar sobre uma nova que tem dado muito o que falar porque as pessoas estão acreditando que ela paga de alguma forma, da maneira gratuita. Então eu vou mostrar pra vocês que não é assim que funciona. Talvez quando ela tenha lançado, ela até tinha alguma promoção, alguma bonificação ou algo do tipo pra você que estava entrando. Mas hoje ela não tem mais, beleza? Então se você caiu aqui de paraquedas no meu canal e tá gostando do conteúdo, eu vou pedir pra você que se inscreva nesse canal, ative o sininho e se gosta do vídeo, deixa um like que me ajuda demais. Lembrando que tem vídeo aqui todos os dias e eu sei que eu falei dois dias, mas eu tive motivos pra isso, mas eu espero agora regularizar o envio todos os dias do vídeo, beleza? Então é o seguinte, sem muita enrolação, vamos lá pras duas plataformas que a intenção aqui é manter vocês informados, vamos lá. Muito bem pessoal, vou falar mais uma vez da LuxMiner. É uma plataforma que tinha tudo pra dar certo, pelo menos ela mostrava que seria uma plataforma excelente, obviamente com os riscos que todo mundo já sabe, que eu já cansei de falar aqui e eu achei que daria certo. Então tá aqui ó, como vocês podem ver, quando eu comecei na plataforma, eu fiquei com medo de participar, porque pra mim era só mais uma desse monte de plataforma que não paga absolutamente nada e só tá ali pra enrolar as pessoas. Mas algumas pessoas vieram falar pra mim que recebia, que tava dando certo, que tava pagando, blá blá blá, de muitas pessoas que gostam desse tipo de plataforma e obviamente quando alguém faz algum investimento, ela ganha mais força. Então eu fui lá por esse motivo e coloquei 30 reais no dia 13 do 6. Você tinha que atingir um mínimo de 50 reais pra fazer o primeiro saque e eu atingi isso, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui ó, né? Eu tenho aqui um valor de 101, disponível só tá 11 reais 40, total de indicado 93, aí você vem aqui em financeiro, vem aqui em saques e tá aqui ó. Eu tenho um valor total né, de 101, aí eu tirei o valor do saque que eu fiz no dia 15 do 6. Hoje nós já estamos no dia 24 do 6 e a plataforma não me pagou. Como eu falei pra vocês, eu acho que já tem dois ou três dias que eu falei que a plataforma não estava pagando, mas obviamente eu ia continuar acompanhando pra saber se isso mudaria. E não mudou até agora, hoje nós estamos no dia 24, como vocês podem ver aqui e a plataforma continua sem efetivar o meu saque, tá? Então, recomendando aí pra vocês, ou melhor, atualizando vocês aí que a plataforma não paga, não caiam nesse golpe aqui porque isso aqui é furada, tá? Só pra vocês confirmarem, eles dão 48 horas pro saque cair, né? Já faz muito mais que isso, você vai pagar uma taxa de segunda a sexta e blá 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 um monte disso, ó, limite mínimo de 50 reais, como vocês viram, eu saquei 90. Então, não paga, fica aí pra vocês o alerta, caiam fora dessa plataforma porque é golpe, beleza? Eu perdi os 30 reais, mas como eu sempre falo pra vocês, eu acabo tirando ele de outras maneiras, até mesmo com a monetização aqui dos vídeos do YouTube. Mas aqui, eu já falo pra vocês, saiam fora. Agora, sem muita enrolação, vamos falar da plataforma de hoje. A plataforma de hoje, gente, é a Shop Shop, né? Ou Shop 6685, como vocês queiram chamar. Basicamente, essa plataforma, ela funciona como tantas outras que já funcionaram por aí. Você vai entrar em grupos e vai pegar produtos, e esses produtos você só consegue pegar de acordo com o valor que você tem em conta. Eu vejo as pessoas falando, ah, você tem o mínimo de recarga de 10 reais, e você já pode participar e blá blá blá. Realmente, você pode entrar com 10 reais, mas você não consegue pegar pedidos, porque o mínimo do pedido que tem aqui é de 15 reais. Então, você pode até entrar com os 10 reais de investimento na plataforma, e você simplesmente vai depender apenas do que você ganhar do convite que você espalhar por aí. Mas você não consegue fazer absolutamente mais nada, porque, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês na prática. Vem aqui em pegar as tarefas, né? Como vocês podem ver, eu não tenho nada. Saldo mínimo, que é o VIP zero, né, que a gente tá. Pra esse saldo mínimo, você tem que ter pelo menos 15 reais. Então, se eu tivesse os 15 reais, eu ia simplesmente pegar aqui o pedido, né? Pegue o pedido, ele vai ficar pensando um pouquinho. Só que, como eu não tenho esse valor em conta, ele vai falar que não é possível pegar nada, porque o mínimo aqui é de 15 reais. Então, não adianta vocês colocarem, tá vendo? Pra continuar, ainda é 15. Você tem que ter 15 a superior a esse valor pra conseguir pegar algum pedido. Então, só mostrando a realidade pra vocês, porque tem gente que tá espalhando o código por aí, falando, você só coloca 10 reais na plataforma e você saca muito. Não, você não saca nada. Porque os 10 que você vai colocar aqui nessa plataforma, quem vai ganhar é a pessoa que tá espalhando o link. E não você. Você vai ganhar com o que as pessoas que depois usarem o seu código, aí sim, você vai ganhar uma comissão entre elas, tá? Por exemplo, deixa eu mostrar uma outra coisa pra vocês. Eu venho aqui na primeira página. Só mostrar pra vocês, ó. Nota, a partir de agora, o nível VIP 0 não terá mais descontos de nível 3. O nível VIP 0, que é onde a gente tá, só desfrutará de recompensas por convite. Ou seja, a gente só vai ter uma comissão, só vai ter algum ganho aqui dentro dessa plataforma, se as pessoas que usarem o nosso código fizerem algum investimento. Lembrando também que quem entra tem que colocar dinheiro pra que você, que é o titular do código, também ganhar. Ou seja, é uma plataforma que qualquer pessoa vai ter que colocar dinheiro. Ah, Ricardo, mas ela tá pagando? Até onde eu pesquisei, as pessoas que estão falando sobre esse vídeo mostraram por comprovantes de pagamento. Não posso garantir que é 100% real. Mas pelo que eu vi, sim, como a plataforma é nova, teoricamente, deve ter. Lógico que ela não lançou hoje nem ontem. Sei lá, deve ter umas 3 semanas que essa plataforma, não sei, tá? A data certa dessa plataforma, não sei. Mas sei lá, 3... Vamos falar e chutar alto que essa plataforma tenha um mês. Então todo mundo sabe que plataforma, assim, quando ela surge, ela paga no começo. Por isso que as pessoas estão divulgando comprovantes de pagamento. Porque elas entraram quando ela começou. E, obviamente, foi passando o dia, o tempo, na verdade. E elas conseguiram passar pra mais pessoas. Tem gente que investiu pesado. Porque quem conhece essas plataformas sabe quanto maior o investimento no começo, maior o retorno. A plataforma paga, assim. O problema é depois. Conforme vai entrando muitas pessoas, as pessoas vão fazendo investimento e já querem retirar. Aí a plataforma não se sustenta. Porque não tem parceria com ninguém. Não tem anúncio com ninguém. Não tem absolutamente nada. O sustento dessa plataforma é apenas com o investimento das pessoas. E é por isso que, por muito tempo, ela não se sustenta. Então, quem tá lá em cima, acaba recebendo. Mas quem tá aqui embaixo, chega uma hora que vai entrar pessoas que não vão conseguir colocar nada no bolso. Vai ter que só injetar dinheiro na plataforma. Ah, Ricardo, mas então a plataforma não funciona depois de um tempo? Pelo contrário. Ela até funciona apenas pra arrecadar dinheiro, né? Tem sites aí, gente, que já não pagam há muito tempo e que você consegue acessar. Só que, se você pega uma pessoa leiga que não tem conhecimento dessas plataformas e ela vai pelo comprovante que algumas já passaram. se ela não acompanhar, né, o passar do tempo dessas plataformas ela vai se basear só naquele comprovante e ela vai entrar na plataforma e vai colocar dinheiro achando que vai sacar. Mas não vai mais, porque a plataforma só está ativa pra trazer mais dinheiro pra dentro dela e não pra pagar as pessoas que estão entrando. É esse o problema que algumas pessoas deixam de passar as informações corretas. porque tem muita gente que procura esse tipo de plataforma que não tem conhecimento nenhum. Cansei de arrumar confusão com as pessoas falando que eu não sabia de nada e que ela tinha ganhado dinheiro que estava entrando agora. Porque as pessoas que estão chegando agora, elas se iludem com as falsas promessas de muitas pessoas que só querem, né, ganhar vantagem. Então, a intenção aqui dos vídeos é mostrar pra vocês que não é esse mar de rosas que algumas pessoas divulgam por aí. Você tem que ter, sim, muito, mas muito cuidado pra decidir participar desse tipo de plataforma, beleza? Então é isso, gente. Plataformas de hoje atualizadas pra vocês. E agora eu vou preparar mais vídeos para o final de semana ou até mesmo hoje vai ter mais algum vídeo aí pra tentar compensar a falta de vídeo dos últimos dois dias. Tá ok? Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. se você gostou, não esquece de deixar o like que isso me ajuda demais. E se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho compartilha com outras pessoas e eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Um forte abraço e fui!